Nada, 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 nada. Mente-me a 8 porra! Meu Deus, este vai morrer! O Tonio, o Tonio. Ganhaste o prémio da patada. 8, tu tens a bomba 8? Já tenho. Já tenho. Olha o zumbi do 8. Olha o zumbi do 8. Olha o zumbi do 8. Olha, olha, vai-me cair em cima o p... pronto. Trulhos, dê-me um drop. Ele levanta-se para cima de mim, meu! Ele está com a bomba no joelho! Não pode estar ao pé dele, não pode estar ao pé dele. Tens que apanhar a bomba depois. Tens que apanhar a bomba depois, oito. Tens que apanhar a bomba depois, oito. É o gajo de ti. Olha, olha, olha. Ele vai atrás que ele tem a bomba. Olha, 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 olha. Bora agora, bora agora, bora, bora. Vai, 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 vai. Ah tá. Mate o zumbi, manda os mankeys já. Manda já tudo, manda já tudo rápido. Então vamos barajar esta merda, cara. Gente que o bicho eu mato a gente todos para aqui. Eu já não sei o que é que é fato da vida, mas... Acabou-se, acabou-se, acabou-se. Acabou-se a vida? Eu não tenho dinheiro para comprar depois. Eu também não tenho dinheiro. Olha agora. Eu tenho muito dinheiro para comprar. Eu não tenho habilidade. Não tens habilidade, capa? Não, protege-me, 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 protege-me. Estou a proteger, estou a proteger, estou a proteger. Isso, isso. Ah, vai foder para mim. Já estou a ganhar dinheiro. Deixa-te dar bom dinheiro. Eu vou me circular aqui com alguns zumbis. Aqui em baixo. Ou se oito quiser que aqui é poucos zumbis, oito, queres? Não, eu sou o hardcore e eu mato a turma de geral. É na boa, é na boa, capa. Oito, tu não podes dar a cena na mão porque ele corre bem quem tem a bomba. Quando ele estiver no chão, tu pegas na bomba e metes-la lá. Mas é que aquilo tem que ser o meu timing rápido, capa. Não se quer se dá tempo de apanhar a bomba. Tem que rar. Até mas aí depois tento. E caiu, derrete-te. Depois tento o caralho. Se a gente conseguir matar aquelas apelinhas agora. O que é que é que é que é isso? Ah, eu vou ser que estou a fazer aqui. Eu não caí até aqui. Eu só caí agora aqui na boss fight então. Já foi um apagraído no menino. Isto, os zumbis é um tiro de tesla e duas passadas. Olha, olha, quando chegou eu vou disparar lá acima. Está assim, está assim. Eu estou no chão. Ele errava-me todo tio. Oito, tu tens que esperar que haja um zumbi. Depois dispara. Eu estava... Tem quantito? Ele caiu no chão, ele caiu no chão. Corre, 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 corre. Vai para oito, vai para oito, vai para oito. Vai para oito. Vai para a Setúbal, oito. Sabe onde é que é Setúbal? Vai para cá. Vai, corre, sai daqui. Cala-te, Monki. O Zepplin está ali, tem que bater bala. Ele está a vir comigo, ele está a vir comigo, time. Ele está a vir com as cabeças na porta, ele é estúpido. Ajuda-me aqui, Monki, mata o zumbi. Sim, sim. Aquela merda foi para trás da parede, chunga do caralho, velho. Ai, ele está aqui comigo, vocês façam isso, caralho. Oito está a fazer. O Zepplin está a dropá-lo, o Zepplin está a dropá-lo. Pois está. E a mim também. Monki, ajuda. Monki, vai down. O Zepplin está a chegar ao pé de vocês, despachem-se com isso. Deus até aqui comigo. Olha lá o Zepplin. Eu te vejo, eu te vejo. Já está, já está, já está. Já está, está aí. Não está a gambida agora ali. Caixa. Calma. Vamos matar os zumbis, vamos matar os zumbis, vamos matar os zumbis. Ele está vindo comigo. Eu roubo a máquina, eu roubo a máquina. Eu roubo a máquina. Eu roubo a máquina. É que não temos de tentar ajudá-lo. Eu roubo a máquina. É fazer a mesma cena, eu vou rolo comigo. Se conseguir, não é? Vem aqui sócio. Ele está a vir comigo, ele está a vir comigo. 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 Manco, tu vem me ajudar. Mata os zumbis. Tem que ter tempo para ter vindo. Mete a outra arma que corres mais rápido que eu. Pronto, está fixo. Já está, já está. Já está? Já está. Este não foi rápido. Eu estou correndo. Olha, é só que eu consegui me alimentar esta merda agora, time. Puta, mas não caí. Fica aí com o bichão. Fica aí com o bichão. Capa. Não, isto não dura muito tempo. Eu tenho que andar. Sim, 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 mas... Vou dar-me, vou dar-me, vou dar-me. Tiram-me escudos todos os donos. Eu tenho aqui uma cena que o ganho de um carpecas com o drop para vocês usarem habilidade, olha. Queres ver? Uma. Isso, caralho. Obrigado. Quando tu caís agora eu... Tenho quatro vezes. Olha, agora temos que ir dar o run que o gajo está chegando, bichão louca. Vamos todos, vamos todos. Olha, já está, já está. Já está, já está, já está feito. Mas temos que ir dar a volta também. Eu vou dar a volta rápido. Eu vou dar a volta. Espera aí, time. Espera aí que eu vou dar a volta. Vamos todos dar a volta. Vamos todos. Tu vem mais que pressa, Aurico. Nós vamos lento a olhar para ele, mano. Sim, sim, eu estou chegando já. Assim também ficamos com os zombies, a unão. Caralho, os corvos, caralho. Caguei-me todo, meu. Mete tomada assim ou tal. Vocês têm que vir aqui para pé, porque eu tenho que ter o coigo. Mas nós estamos nesse canal. Os zombies vêm. Os bichos têm que chegar aí. Já, ele tem que chegar aqui. Eu vou ajudar oito, mano. Estou a matar os zombies daqui. Pô, estou até com oito. Está aqui um bossidão daquele pequenino. Oito. Eu mato. Anda para aqui. Traz-me para aqui. Eu tenho escudo já. Já vou comprar. Ai, que brilho. Toma, 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 toma. Eu já comprei, acho eu. Ou não? Olha, eu tenho vinte. Dá-me, dá-me. Eu é que preciso, é que preciso. Dá-me. Calma, calma. Estou a ní, tio. Calma, calma. Eu vou andar para trás e a dropada. Está a dropar muito rápido. Olha, olha. Já levei bem. Anda por aqui, anda por aqui. Começa a dropar, começa a dropar. Vai, dropa, dropa. Já levei bem. Dropa é rápido. Antes que ele chega de mim. Olha, eu vou-te matar os ovos. Não dá, não dá. Estou carregando ele, não deu, não deu. Carga isso, carga isso. Carga isso, carga isso. Tipo, tens de carregar o bom bocado dele. Dropa, dropa é rápido. Dropa, dropa é rápido. Já tá, já tá, já tá. Carga isso, carga isso. Carga isso, carga isso, carga, carga. Não dá, não dá, não dá. Estou carregando. Mas carga em triângulo. Estou a dizer para carregar em triângulo. Sim, mas eu acho que é, mas diz quadrado. Diz para carregar quadrado, manco. Sim, mas assim... Mantendo para aqui, mantendo para aqui. Porque aqui estão nos enfrentes. Já tá, já tá, vai, vai, vai. Vai, vai. Não vês, não dá. Deslarga ali. Mas deixa ali, agora já deixaste ali. Agora é só ires à beira dele e apanhas logo, que é mais rápido. Spama, spama, spama. Estás a perceber a strato aí? Sim. Apanha, apanha, apanha. Mete, 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 mete. Porra, meu irmão. Caralho. Agora é que essa porra o leva, agora é que isso o leva. Estava aqui a matar a gente. O que é que tu tá fazendo? Não tá fazendo nada. Nem acerta. Olha. Nossa. Olha a gente ali. Nossa, o instarag, mais fracinho, mas fizemos o instarag. No primeiro jogo que eu joguei. Yeah. O primeiro jogo, instarag. Nunca te visto. Mas o bicho não morreu. Morreu foi a zap. Morreu tudo. Achas? Bichão é a bichão. Não se quer terminar aquela arma, mas pronto. Isto não continua? Nossa! Nossa, o que é isto? Até tira-me ao skin shot isto, que é para depois mostrar o face. Que é para ele acreditar que ele te fez. Onde é que está isto? O que é isto? Com o skin... Agora és a jogar. Agora é sobreviver. Não. 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 Agora já não dá para fazer o outro. É o que é isto? É o que é isto? Não. 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 É o que é isto? Olha o boss daquilo. Olha o Maxamo. Tropa ai. E ela disse ao pitã. Tchau!